E aí galerinha do YouTube, e aí galerinha do canal Pomocel, no vídeo de hoje vou estar mostrando para vocês como fazer o hard reset do Motorola Moto E7 Lembrando que esse procedimento também serve para o Motorola Moto E7 Power, Moto E7 Plus, Moto G9, G9 Play, entre outros modelos aí também pessoal E lembrando também que esse procedimento não faz a remoção da conta Google, esse procedimento é para quebrar esse padrão aí que acabou sendo esquecido por vocês Pessoal, vocês aí que não é inscrito no canal, se inscreve e que poder estar compartilhando esse vídeo com outras pessoas, compartilha que eu tenho certeza que vai ajudar demais Vamos para o que interessa né pessoal, esse botão aqui Power tá meio danadinho aqui, mas vamos conseguir né, vamos conseguir porque se eu vou conseguir vocês também vão conseguir aí Vamos lá pessoal, vou aqui em emergência, pressiona aqui em emergência, vai filho da mãe, pressiona aqui em emergência, pessoal eu vou aqui ó, pressionar o volume menos e Power Vou ficar pressionando por alguns segundos, quando a tela apagar eu solto o volume menos, continuo segurando o Power e vem aqui e pressiono mais, volume mais Ou seja, solto o volume menos e pressiono o volume mais, fica pressionado, quando eu der o menu para mim, eu solto os botões Vamos lá Deixa eu ver aqui que esse botão tá meio danadinho Vou digitar aqui, emergência Deixa eu ver se ele tá funcionando aqui, ok, tá, tá ok Vamos lá, tá ok, tá ok, esse botão Power aqui tá danado demais, vamos lá Volume menos e Power Volume menos e Power, pessoal, fica pressionando por alguns segundos A tela apagar aí, eu vou soltar o volume menos e segurar o volume mais A tela apagou, segura o volume mais Deu o menu para mim e eu solto Ó, deu o menu para mim e eu soltei Pronto, pessoal, é, nessa tela aqui É, quando eu tiver essa primeira opção aqui, pessoal, é, se pra vocês já der aqui nessa primeira opção Vocês vão dar só um toque aqui no volume menos, ó, que ele vai confirmar Se caso tiver na segunda opção ou na terceira opção, pessoal, vocês vão ter que navegar aqui com o volume mais, ó E não com o volume menos, porque geralmente quando você navega com o volume menos É, pelo menos nesse modelo de aparelho aqui, ele confirma Entendeu? Vocês tem que navegar com o volume aqui mais, ó, pra cima, pra baixo, vai e volta Ou seja, vocês aqui, aí, escolhe a opção No caso, a nossa opção aqui vai ser a primeira Pronto, já tá na primeira opção aqui, ó, recover mode E agora eu dou um toque no volume menos e ele vai confirmar Dá um toquinho aqui no volume menos, aí Ele vai confirmar, que é o recover mode Vamos aguardar um pouquinho Porque ele vai dar um menu aí pra mim Pronto, deu esse menu pra mim aqui, agora com o volume menos Eu vou navegar aqui, ó Até essa opção, hip data factory reset E agora aqui eu confirmo com o power, aí Confirmei com o power, agora eu venho com o volume menos Até a factory data reset E confirmo com o power Pronto, confirmei com o power Espera um pouquinho, agora já nessa primeira opção mesmo aí Eu confirmo com o power Eu deixo nela mesmo e confirmo com o power Pronto, pessoal O volume reset tá feito com sucesso aí Vamos só aguardar agora o nosso lindo aparelho Que é o Moto E7 Moto E7 aí, tá meio surradinho o bichinho aí Mas o aparelho tá funcionando bem ainda Espera só ele ligar aí Ou ele vai ligar sem aquele padrão aí bendito Que acabou sendo esquecido por vocês Lembrando, pessoal, vocês fizeram esse procedimento aí E não lembra da conta Google de vocês Não se preocupe que vamos trazer vídeo também Ensinando pra vocês aí Como fazer a remoção da conta Google, pessoal Não só desse aparelho Como também de outros modelos aí também Pode ser LG, Motorola, Samsung Xiaomi Vários outros modelos aí também, pessoal Não se preocupe A gente vai trazer soluções aí Pra vocês Vamos só aguardar Aí o aparelho aí ligar Vocês vão ver que ele vai tá sem Aquela senha aí que vocês acabaram esquecendo Tá vendo, pessoal? Pronto Não tem mais aquela bendita senha, pessoal Pessoal, o vídeo foi isso aí Obrigadão Até a próxima